O Acontece Regional está de volta nesta quinta-feira, agora às 7h51 e você está em procura de emprego? Confira algumas oportunidades de trabalho para esta quinta-feira. Em Taubaté há vagas para almoxarife, caixa, cortadeira, eletricista, forneiro, manicure, marceneiro, porteiro e repositor. O Pate fica na Avenida dos Bandeirantes, número 808, no Jardim Maria Augusta. Em Pindamonhangaba, o posto de atendimento ao trabalhador oferece oportunidades para auxiliar de consultório dentário, corretor de imóveis, cozinheira, eletricista, montador, encanador, instalador de alarmes e tosador de animais. Outras informações na Avenida Albuquerque Lins, número 138, São Benedito. E no litoral norte, o Pate de São Sebastião está com vagas para açougueiro, empacotador, mecânico para ônibus, técnico de contabilidade, serralheiro, mestre de obras, funileiro e marceneiro. O endereço do Pate é Rua João Cupertino dos Santos, número 245, no centro. A Casa do Idoso de São José dos Campos está com inscrições abertas para o curso que ensina a cuidar de pessoas da terceira idade. É a profissão do futuro, já que a expectativa de vida do brasileiro não para de aumentar. São oferecidas 30 vagas e as inscrições vão até o fim de semana. Outras informações no fone 3909-8600 ou na própria Casa do Idoso, que fica na Rua Euclides, Miragaia, número 508, no centro de São José dos Campos. A Via Dutra pode ganhar novas pistas marginais no trecho de São José dos Campos. A obra é uma determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. No meio da tarde, o tráfego na rodovia Presidente Dutra fica dessa forma, bastante movimentado. Situação que deixa muitos motoristas insatisfeitos. Todo dia quando eu passo ali, eu fico com o tempão preso, parado. Do jeito que está, não tem como, principalmente que vai para a faculdade. Hoje o tráfego está totalmente destruído aqui, em um único acesso. A reclamação é ainda maior nos horários de pico, que ocorrem durante a manhã e a tarde. Nós temos muitas empresas e um número elevado de funcionários. E todas essas empresas têm o horário de saída e de entrada dos seus funcionários coincidindo. Por isso aí nós estamos falando um número muito elevado, algo em torno de 30, 40 mil funcionários. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, passam pelos dois sentidos da rodovia cerca de 150 a 180 mil veículos por dia. Mensalmente, são registrados cerca de 100 acidentes. Grande parte deles ocorridos por conta do excesso de veículos. A maioria desses acidentes é colisão traseira. São pequenos acidentes, principalmente em função do excesso de veículos e a falsa detenção. Nós registramos também uma média de duas vítimas fatais por mês. Sempre uma dessas vítimas é ou pedestre ou motociclista. Para aliviar o excesso de veículos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, determinou a construção de uma marginal nos dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 145,5 e 148. No sentido Rio de Janeiro, a ligação une o trevo do CTA ao Jardim da Granja, até a entrada do bairro Vista Verde. Já no sentido São Paulo, o acesso ligará o trevo do Vista Verde, a marginal já existente próximo ao viaduto Bandeirante, o Jardim da Granja. É uma parceria da Petrobras, uma nova doutra, e ela vai, com certeza, ela vai melhorar bastante. Assim como já foi feito na pista sentido Rio, agora está sendo feita na pista sentido São Paulo, ela vai melhorar muito. Uma medida positiva, mas segundo este arquiteto, não será suficiente para resolver a situação da rodovia. Olha, o que eles pretendem fazer ainda é um remendo. Era necessário fazer o que estava previsto na concessão, que era fazer uma marginal ligando o viaduto da Vista Verde até o viaduto de Jacareí.